beijo é abraço de alma lábios com lábios palma com palma é pegada na nuca no queixo é carinho de beijo desejo são carícias de língua de perto é fonte de vida no deserto da alma da gente beijo é tesouro guardado do lado de alma para alma de ser pra ser é diálogo trocado colados é junção do amor da paixão e prazer é carinho roubado entrega esse jogar as cegas é deixar acontecer é hálito de menta um hábito de quem tenta dar e receber pois o beijo é o discurso completo do culto do ignorante e do analfabeto do liberal o descontraído do tímido e do discreto o beijo é a troca de de corpos de mundo e de afeto os ninháubes